Música Longe de tudo, ou simplesmente Corumbau, nome dado pelos indígenas, foi nesta região que a história do Brasil começou há 512 anos. Situada no município de Prado, no limite entre a costa das baleias e a costa do descobrimento, Corumbau ainda hoje é uma área remota, acesso só pela praia, atravessando rios ou por longos trechos de estrada de terra. Energia elétrica chegou aqui há pouco mais de 6 anos e a maioria dos 300 moradores da pequena vila que se formou a beira-mar são descendentes dos índios pataxós. Aqui, na aldeia, Cumuru pra cá, Barra do Caí, é uma tribo só. Não tem o que dizer que eu não sou índio, todo mundo é índio. Além da identidade do povo, o cenário encontrado pelos navegantes portugueses também se manteve quase intocado. Um dos últimos trechos de Mata Atlântica preservados da Bahia, aos pés do primeiro ponto de terra firme avistado das caravelas de Cabral. O rio Caí nasce no Parque Nacional do Monte Pascoal e, além da beleza, tem um valor histórico pouco conhecido. Acredita-se que neste local, na Barra do Caí, tenha ocorrido o primeiro contato entre os colonizadores e os índios que aqui viviam em 1500. Hipótese reforçada por trechos da carta de Peruvaz de Caminha. Todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio e dali avistamos homens que andavam pela praia. O capitão mandou em terra a Nicolau Coelho e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, cumpridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como o de papagaio. As ondas aqui são maiores, né? Porque a praia é mais funda, então o mar à frente é mar aberto. Aí eles vieram aqui e acho que não conseguiram parar porque tinha muita arrebentação, onda forte. Por isso que eles decidiram não ficar aqui e caçar um porto mais seguro. 70 quilômetros ao norte, os colonizadores enfim encontraram esse lugar. E aqui construíram nova vida, criaram vilas, muitas edificações ainda preservadas na cidade alta. As primeiras edificações, quer civis, quer religiosas, elas estão aqui. Então temos a Igreja da Pena, temos a Igreja da Misericórdia, São Benedito, com as ruínas do Colégio Jesuíta, também bastante antiga. Então temos um cruzeiro aqui mesmo em frente. Tudo isso são, digamos, figuras emblemáticas, além de património arquitetônico, eles têm realmente uma significação muito importante para a própria cultura, história do Brasil. A ocupação do novo território também se expandiu com as missões instituídas para a catequização dos indígenas. Antiga aldeia de São João Batista dos Índios, Trancoso, foi fundada pelos padres jesuítas. No início da colonização e conserva, até hoje, exemplares das primeiras povoações do Brasil. São duas fileiras de casas no alto de um platô, cercado de amendoeiras e mangueiras. Em destaque no centro, o antigo Colégio Jesuíta, transformado em igreja no século XVIII. O início da trajetória de civilização que a gente tem no Brasil, né? Aqui é onde esse imaginário brasileiro há mais tempo existe. Foram aqui que os primeiros contatos entre as pessoas que formam o Brasil e essa terra se fizeram. É no famoso quadrado que também se desenvolveu a efervescente vida social de Trancoso. O charme e a boemia têm encontro marcado nos bares, restaurantes, lojinhas de artesanato e botiques. À noite, o clima fica ainda mais rústico. Um convite a conhecer mais da Terra do Descobrimento. Aquilo que foi estudado, que foi visto em livros, em filmes e tal, a gente consegue estar visualizando. É um lugar de energia muito boa, positiva. É uma sensação muito boa esse contato com a história, né? Aqui na parte de trás da igreja de São João, a gente tem essa bela vista do oceano. E daí se entende o porquê do povoamento desta região, que na verdade teve uma função estratégica. Evitar a ação de invasores e contrabandistas que chegavam pelo litoral. A vila continua com essas características de forte, de vila forte, né? Essa coisa da aldeia, poucas saídas. E é um ponto estratégico, né? No caso aqui, ficava o colégio jesuíta e forte, já de frente para o mar, né? Para as estratégias de invasões, contra-invasões, coisas assim, da época do Descobrimento. O pedia a saída, inclusive, do pau-brasil. Do pau-brasil, né? Que era a grande riqueza da gente na época. Memórias, paisagens, construções. Relíquias que atravessaram cinco séculos e contam a história da fundação do país. Relíquias que atravessaram cinco séculos e contam a história da fundação do país.